Passaram-se todo esse período, eu tenho 5 anos e a dívida caducou. A dívida passou 5 anos, não me encontraram, tentaram cobrar e eu não tinha dinheiro. Perdeu e eu quero pagar. Eu resolvi querer pagar. Só que a dívida, ela está me causando um problema. Por quê? Por mais que já passou do relatório do SCR, do Cisbacen, do Bacen, do Banco Central, o prazo é 2 anos. Só que já passou 5. E eu não consigo ter crédito. É aí que mora o perigo. Tendo algum problema. E é muito comum, e eu vou contar essa história pra vocês, pra gente entrar nessa outra parte, pra que vocês entendam que nem todo mundo é igual. Todo mundo tem uma história pra contar, todo mundo tem uma situação que aconteceu na vida. Então, a gente tem que analisar cada caso, um caso. Por isso que depois que eu vou contar essa história, eu quero que vocês abrem aí o coração para a instituição e contem a verdade. Porque com a verdade, você vai ver que vai dar tudo certo. A melhor coisa a se fazer é contar a verdade. Não pode mentir, tem que falar a verdade mesmo. Por exemplo, um casal, a esposa perde o marido. O homem da família era o esposo. Ele que sustentava a casa. A mulher não tinha noção do risco que era isso daí. Ele faleceu. Não largou nada pra ela. Ela tem que trabalhar. Só que tem aluguel pagar, tem luz, tem tudo. A mulher acaba se endividando. Pega o empréstimo, pra pagar as contas, acreditando que o emprego vai saudar as dívidas, não acontece. Porque a maioria de nós não temos educação financeira. Então, é muito fácil culpar que fulano está com o nome sujo, que fulano é bandido, que fulano é vagabundo. Só que a gente não olha caso a caso. Cada caso é um caso. Tem as pessoas que são ruins, pessoas de má índole, pessoas de má fé. Tem. Mas tem pessoas boas que estão com o nome sujo, não por causa que elas queriam estar. Porque aconteceu alguma coisa de efeito da natureza durante o percurso. Então, baseado nisso, nós temos... Agora é o quê? Essas pessoas que querem sair da dívida, é ajudar. Dar um conselho, dar uma orientação. E aí, com isso, a nossa parte está sendo feita. Então, o meu papel aqui hoje é orientá-los de uma forma que, caso você esteja precisando de ajuda, o que eu vou falar pra você aqui, se você seguir, você vai ver que vai dar super certo. Na live 1, na live 2 que eu comentei aqui, eu fiz duas lives falando desse assunto, saiu do vermelho, depois comprometei com uma outra e essa aqui agora é a quarta live referente do assunto. Muitos de nós temos dívidas que já passaram mais de 5 anos e a dívida caducou. Dívida caduca como se ela fosse uma dívida que o banco... Vou desenhar aqui pra vocês verem. O banco, ele trabalha com uma curva dentro do seu relatório e ele tem lá 31, é 30, perdão, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, aí vem 250 dias, 360 dias, aí ele coloca aqui 730 dias e assim sucessivamente. Nessa linha primeira que vocês estão vendo aí, nessa primeira linha que vocês estão vendo, é a linha da primeira situação da perda. O que acontece? Não sei se vocês já perceberam que quando vocês atrasam um dia, dois dias, três dias, já o cardume começa a ligar pra vocês. Alguém já recebeu isso? Um dia, dois dias, três dias, aqueles cardume começam a te ligar. Desesperado. Eles ligam pra você como se fosse uma ração que eles querem comer. Desesperado por dinheiro. E aí, Oi, tudo bom? Ó, tá atrasado dois dias, vai pagar? Quando que vai pagar? Esses 30 dias é o primeiro princípio de uma situação do cliente. O alerta foi dado. Quando você cai por 60 dias, o banco começa a te pressionar de uma forma a instituição financeira dependendo do valor da dívida. Tudo isso depende do valor da dívida. Com 90 dias, o banco ele já te negativou o SPC, em alguns casos, colocou em cartório e aqui em 90 dias em alguns casos já está em uma companhia de cobrança pra te pressionar o pagamento. Com 120 dias, ele começa a entender no seu relatório que você é um futuro prejuízo pra instituição. Quando você chega nos 250 dias, começa a entrar uma linha de desconto. Olha, eu consigo tirar os juros e parcelar pra você em 60 meses sem juros, em 90 meses sem juros. Quando entra em um ano de dívida perdida, ele já entendeu que o seu caso é um prejuízo, que ainda assim existe em algum momento uma oportunidade pra te cobrar e nós vamos te pressionar pra te dar desconto. Pra que você quite a dívida. E com os 730 dias, ele já entendeu que você é um prejuízo, que eu não tenho mais chance de receber você, porque eu tive todo o ciclo de cobrança e o sistema demonstra que você não tem condições de pagar. Então, nós tivemos 30, 60, 90, 120, 250, 360, 720. Nesses casos, pode ocorrer um processo judicial, pode ocorrer um bloqueio judicial, pode ocorrer bloqueio da sua conta corrente, a sua poupança, a sua conta salário, penhorar o seu imóvel, pode penhorar o seu carro, o juiz, quando ele aperta o botão, ele bloqueia tudo, ele não sabe o que é poupança, o que é conta corrente, não sabe disso. Então, tudo é bloqueado automaticamente. Depois, você tem como pedir pra que desbloqueie o salário e a poupança dependendo da situação. A poupança desbloqueia caso ela não seja uma poupança conta corrente. Se é uma poupança conta corrente, não desbloqueia. Se caracterizar que você usa a poupança como conta corrente e movimenta a conta, não desbloqueia. Ela se mantém bloqueada, pode entrar com uma ação, o juiz vai interpretar da forma que ele achar ali. Olha, a conta é corrente, não é poupança. Por mais que ela está numa poupança, ele movimenta como corrente. Então, tudo vai depender da situação de como vai ser encontrado os seus bens. Bem, passaram-se todo esse período, eu tenho cinco anos e a dívida caducou. A dívida passou cinco anos, não me encontraram, tentaram cobrar e eu não tinha dinheiro. Perdeu e eu quero pagar. Eu resolvi querer pagar. Só que a dívida, ela está me causando um problema. Por quê? Por mais que já passou do relatório do SCR, do CIS-BACEN, do BACEN, do Banco Central, o prazo é dois anos. Só que já passou cinco e eu não consigo ter crédito. É aí que mora o perigo. Aqui que você tem que tomar cuidado, porque vão vender para você, vão vender para você que esse relatório tem algumas instituições, por exemplo, centrais de cobrança, centrais de retira do SPC e tal. Quando você cai nessa situação que você tenta de tudo e não consegue crédito, eles vão fazer algumas perguntas para você. Por exemplo, Roberto, me conta um pouquinho da sua história. Aí o cliente acaba abrindo o jogo. Então ele fala assim, olha, eu fiquei cinco anos devendo o Bradesco, eu não consegui pagar, aconteceu isso, isso, isso na minha família e a dívida ela está prescrita, ela caducou. Meu nome não está no SPC, mas eu não consigo ter crédito na praça. Eu não consigo ter crédito na praça. E aí o que que a pessoa faz? Ela, a primeira coisa que ela faz, ela vai falar para você que existe como você blindar o CPF, que é tirar o SR do Banco Central, aquela marcação que fica um x, o relatório do BC ele aparece em um asterisco e esse asterisco ele demonstra ao x que tem embaixo do relatório que você tem uma dívida prescrita. E esse x para você como cliente que entende disso, sabe que aquilo ali é uma situação que pode causar em você não liberar crédito mais. Só que os bancos têm acesso ao relatório do Banco Central em dois anos. Já se passaram cinco anos. E aí você acredita que isso dali é o problema da sua vida. E aí você acaba querendo pagar um trabalho de terceiros para tentar tirar isso do relatório para possivelmente te liberar crédito. E se eu fosse você eu não faria isso. Porque como eu falei para vocês o banco tem acesso a dois anos. e quem de vocês assistiram o vídeo que eu fiz da Serasa? Esse vídeo foi assistido em menos de três meses. Em menos de três vezes. 229 mil visualizações. O vídeo que eu fiz como tirar restrição do Serasa foi assistido 702 mil visualizações do Serasa. E aí eu trouxe o Serasa para falar comigo. A equipe do Serasa para falar comigo. E essa equipe que você está vendo aqui agora é o seu quarto. Isso que eu vou mostrar para você aqui essa equipe aqui que vocês vão ver essa equipe que você está vendo aqui eles são gerentes dentro do Serasa. E essa equipe que vocês estão vendo aí que eu gravei com eles são pessoas que conhecem o tudo do Score. Porque eles conhecem todo o processo da Score. e vocês que assistiram ao Live viram que eles falaram que eles estão derrubando páginas de alguns escritórios de advocacia de advogados que falam em blindar CPF e eles falam desses cursos de Score que é Fajuto. Eles falaram isso. A equipe da Serasa e tanto que eu fiquei com medo também que eles iam querendo me derrubar porque eu tinha falado de como limpar o nome do Serasa através das consultas. eles me chamaram em particular para conversar e aí eu pedi desculpas consegui reverter a situação porque para eles derrubar um vídeo pouco custa. Então o que eu estou dizendo a vocês é que a gente não tem não existe isso de blindar CPF de comprar cursos para limpar o nome porque eles não tem conhecimento do birô de crédito. o Crédit Birregue Score é dentro trabalhado nas instituições. Os birôs somente eles têm acesso. do birô de crédito. O que é isso? 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 Obrigado.